Estou mostrando aqui o item comprado pelo nosso caro cliente João, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Ele fez a compra pelo mercado livre, pagando pelo mercado, pago. Está levando o automodelo Pedics Racing em escala 1x10 Nitro, contração 4x4, duas marchas, novo completo, top de linha, zerinho. Pronto para rodar, excelente arrancada, excelente desempenho, um dos melhores do mercado, junto com o controle remoto 2.4 GHz. Também um dos melhores do mercado, que acompanha também manual do automodelo, que conta com uma relação de peças com referência numérica. Precisando de peças, é só olhar o manual. Peça número tal, você procura no site www.pedics.com.br E lá vai estar a peça de número, que corresponde ao número da peça que você está precisando. Esse carrinho, ele possui o exclusivo sistema de partida elétrica automática, acionada pelo controle remoto. Ou seja, você aperta um botãozinho aqui, no painel de controle, no centro do painel, o botãozinho BIND. O BIND, o BIND, que aciona o motor elétrico de partida, o motor de arranque que faz acionar o motor nitro do carrinho. Alguns me perguntam, esse carrinho é elétrico ou é nitro? É as duas coisas, meu amigo. Ele é movido a nitro, ele possui o motor OS18, está aqui o tanquinho de combustível, mas ele liga com o motorzinho de arranque elétrico. Tanto quanto um Fusca, uma Brasília, um Passat, um Mercedes, um Camaro, um Sentra, um Palio. O motor é combustão, gasolina, mas você liga ele pelo sistema elétrico. É assim que ele funciona, com a vantagem de não precisar de uma cordinha, ficar puxando a cordinha para fazer funcionar. Se aperta o botãozinho no controle remoto, ele aciona o motor de partida, que por sua vez faz funcionar o motor nitro. É um sistema exclusivo desse modelo Pedics Racing no Brasil, da Pedics Comercial. O cliente escolheu o automodelo Monster Truck Preto. Ele possui rodas cromadas, pneus borrachudão. Veja aqui o detalhe da borracha, pneu novinho, os quatro pneus novos. Automodelo novo, nós só vendemos produtos novos. Excelente estrutura, excelente acabamento. Note os detalhes aqui, que o carrinho é realmente bem acabado. A fábrica desse carrinho distribui carros e peças para várias montadoras do mundo. É uma empresa de renome internacional. É necessário fazer o processo de amaciamento do motor, que fica por conta do cliente. Você receberá instruções sobre como amaciar esse motor. Lembrando que se você não amaciar o motor, e já sair dando pau, dando ferro no carrinho aí, fazendo ele rodar sem amaciar, você vai fazer esse motor ferver, travar e quebrar. E com isso você perderá automaticamente a garantia do seu automodelo. O amaciamento é simples, é fácil, é rápido. Você receberá instruções sobre como fazer isso, que nós enviaremos por e-mail. É só seguir corretamente as instruções que não vai ter problema. Se chegar a ferver o motor, travar e quebrar, meu amigo, é porque você não seguiu as orientações dadas. Até hoje nós não tivemos problema. Os clientes têm seguido corretamente as orientações, e não tem havido problema. Lembrando, uma vez iniciado o processo de amaciamento, você tem que terminar o processo no mesmo período. Não comece de manhã para terminar à tarde, ou começar de noite para terminar no outro dia. Porque o pistão vai esfriar, ele vai reagir à mudança de temperatura e vai ficar grudado na camisa. O motor vai travar porque você começou a amaciar o motor e não terminou. Deixou o motor esfriar. Não pode. Se você deu a partida uma única vez no motor, você tem que fazer o amaciamento. Então verifique se você vai ter tempo de fazer esse processo. Se você não tiver tempo, então nem comece. Porque se começar, precisa terminar para não deixar, para não estragar o motor. Ele não pode esfriar ao ponto de fazer o pistão grudar na camisa. Você receberá instruções específicas, inclusive, sobre isso. Precisando de mais ajuda, veja vídeos no YouTube, matérias na internet. Tem tudo sobre manutenção, manuseio, troca de peça, reparos, ajustes, regulagem de carburador, de motor. Tudo a respeito de motor nitro, inclusive amaciamento. Ou se tiver alguma dúvida, fale com a gente. Eu vou colocar aqui a bolha em cima do carrinho para ficar melhor visualizado aqui o modelo. Está aí, Monster Truck. Que está indo para o nosso caro cliente João, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Não acho que eu tirei aqui a tampa da caixinha de bateria. Isso deve estar estranhando. Eu tirei a tampa da caixinha de bateria e a tampa do controle remoto para poder colocar as pilhas. Para a gente poder fazer o teste aqui. Você não consegue tirar a tampa da caixinha de bateria sem tirar, por exemplo, aqui o cabinho do servo de direção. Então eu já deixei solto. Era para conseguir sacar a tampa do compartimento. Essa bateria não acompanha o kit. Essa bateria minha é nossa aqui, que nós usamos para fazer os testes. Então agora eu vou fazer o teste da parte elétrica do sistema de partida do carrinho. E você vai ver que realmente está funcionando tudo perfeitamente. Estou ligando aqui o controle remoto. Estou ligando o carrinho. Então lá vai. Direção para a direita. Funcionando. Direção para a esquerda. Aceleração. Acelera normal. Freio. Está freando normal. Vamos acionar o motor de partida. Você vai escutar um barulho. Funcionou. 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 Tudo funcionando perfeitamente. Aí você me pergunta. Não era para o motor ficar girando? Não, porque ele está sem combustível. Motor sem combustível não vai girar. Isso é você quem vai fazer quando chegar em casa. Bota combustível nele que ele vai funcionar normalmente. Aqui eu só fiz o teste da parte elétrica que é para poder mostrar para o cliente. Temos portanto a satisfação de atender mais um comprador que fez a compra pelo Mercado Livre. O João da cidade de Contagem, Minas Gerais. Agradecemos. Espero que se divirta. A todos um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.